Estou aqui com o doutor Marcelo, assessor jurídico do CETAS. A gente está hoje ensinando um curso de sete meses aos nossos agentes de saúde, um curso de vigilância em saúde. Doutor, qual a importância desse curso que trouxe aqui para a Alta Floresta, a importância dessa parceria do CETAS, do estado de Rondônia, com os municípios que você faz? Certo. O curso de vigilância em saúde, ele abrange as doenças transmissíveis, os fatores de risco para doenças crônicas. Ele também fala da saúde ambiental, saúde do trabalhador, ou seja, é um panorama amplo da saúde da população. É uma diretriz vinda do Ministério da Saúde lá em Brasília, que por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, tem levado algumas políticas e principalmente qualificação, aprendizado para os servidores públicos que atuam no âmbito do SUS. O CETAS, o Centro de Educação Técnico e Profissional na área da saúde, no Instituto de Rondônia, tem essa missão dentro do nosso estado, de promover essa educação. E a gente estava realizando, tivemos a conclusão agora há pouco, de mais uma etapa desse curso aqui na cidade de Alta Floresta do Oeste. Então, doutor, nós queremos agradecer o trabalho, a parceria com o CETAS, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, por esse trabalho prestado, por essa parceria que vem formando e qualificando ainda mais os nossos servidores na área da saúde. Isso é um projeto que nós temos como administração, como gestão do município, mas precisamos de parcerias, o CETAS vem fazendo essa parceria conosco. Deixo aqui o nosso agradecimento ao CETAS. Eu também quero agradecer, em nome da diretora Geraldo CETAS, Angelita de Almeida Rosa Mendes, o nosso coordenador de curso, André, pessoas que eu estou representando aqui hoje, e também agradecer, secretário, essa conscientização da Secretaria Municipal em Saúde em viabilizar a implementação do curso dentro de um município. Nem sempre é muito simples realizar um curso, porque precisa disponibilizar os profissionais, tirando eles das suas atividades rotineiras, para estar dentro da sala de aula se qualificando. E isso com a compreensão, com a gestão do secretário de saúde do município, é essencial para que a gente alcance esse sucesso. Cileia, agente de saúde, editora do curso de diversa saúde, e o professor de biólogo, Dail. Então, falando aqui um pouquinho sobre as atividades realizadas, um curso de capacitação, prazo de sete meses que tivemos para os nossos agentes de saúde. Cileia, você que acompanhou esse curso, qual a importância disso que vem a somar para a nossa saúde? Boa tarde a todos. Então, olha, foi um curso de extrema importância para nós, como eu sou agente comunitária de saúde também, para podermos estar levando para a nossa população um pouco mais de conhecimento que a gente adquire nesses cursos de capacitação. Porque, com o nosso dia a dia, a gente sempre se depara com bastante problemas que, às vezes, a gente não tem como resolver. E esses cursos de capacitação trazem para a gente bom entendimento, boa sabedoria, para você poder ter como realizar e tentar, como é que eu posso dizer, sanar muitos dos problemas que tem no nosso setor. Esse curso de vigilância de saúde, para nós, agentes comunitários, eu como doutora, pude acompanhar. Então, é de extrema importância. E aqui a gente só tem a agradecer a Prefeitura Municipal, o secretário que sempre esteve a posto para poder estar trazendo esses cursos de capacitação para nós, aqui como ACS, que somos o elo entre saúde, na casa da população, e trazendo para a Secretaria de Saúde. Professor Daílson, biólogo, que assessorou o curso aqui, nós temos como meta, dentro da Secretaria de Saúde, trazer capacitação, qualificar cada vez mais e fazer um trabalho de capacitação continuada, que a gente costuma chamar. E você que trabalhou os sete moedas com esse grupo, está preparado esse pessoal para ir em campo, e oferecer melhor qualidade na saúde, nos atendimentos? Olha, são ótimos profissionais, nome de cara já pode perceber, a Gana tem conhecimento à vontade, dedicação no curso. Eu costumo nas minhas aulas compartilhar conhecimento, deixei eles, talvez fazer experiências para a aula. Eles estão interessados, eles trabalham com a atenção básica, que são, para o chefe da saúde, principalmente pela questão da prevenção. A saúde, ela tendo uma boa prevenção, vai ter mais, menos problemas lá para frente, na questão de remediação. Eles estão capacitados, necessitam mais capacitação, porque o conhecimento não quer demais, eles aprendem isso aqui, o próximo curso já terminou um pouquinho, e cada vez mais é importante os setas, como a Secretaria de Saúde, fazendo um bote de trabalho, buscar mais cursos, mais principalmente, tantos para agentes de saúde, agentes de endemias, pessoal da atenção básica, que são, então, trabalham na atenção básica, diretamente, a população diariamente. Eu agradeço a vocês, aos agentes de saúde, por ter vindo, aderido ao curso, aos professores, pela parceria, pela ajuda, pela contribuição, na nossa educação continuada de saúde. Obrigado a todos, a saúde em ação, mais uma parceria, Secretaria Municipal de Saúde, profissional municipal, seta.